Olá seja muito bem-vindo aqui é Milton Viterbo e hoje eu quero compartilhar algo muito importante que eu tenho certeza que vai impactar você se você deseja mudar sua vida você precisa ouvir e entender essa mensagem primeiro quando as pessoas acordam pela manhã elas começam a se preocupar com seus problemas e esses problemas são memórias são circuitos no cérebro cada uma daquelas memórias está conectada a pessoas coisas e em certos lugares num determinado momento esse cérebro é um registro do passado no momento em que começa o dia elas já estão pensando no passado cada uma dessas memórias tem uma emoção as emoções são o produto final das experiências passadas então no momento em que você lembra dessas memórias ou daqueles problemas do nada sentem-se infelizes tristes sentem dor e como você pensa e sente cria o estado do seu ser então todo o estado da pessoa quando ela começa o dia está no passado e o que isso significa o passado comum mais cedo ou mais tarde será um futuro previsível então se você acredita que a sua vida é assim por conta do seu destino e acredita que você não pode pensar melhor sobre sua vida esses sentimentos se tornaram o seu modo de vida pela repetição de emoções do passado você está vivendo a mesma vida todos os dias e caso não mude sua forma de pensar você continuará a criar a mesma vida então as pessoas pegam seu telefone olham whatsapp seus e-mails checam facebook twitter tiram uma selfie para postar no status ou no facebook o instagram elas repreendem as notícias e agora se sentem verdadeiramente conectadas a tudo que elas conhecem em suas vidas e então elas passam por uma série de comportamentos de rotina deitam na cama do mesmo lado vão ao banheiro tomam banho tomou uma xícara de café lidam com o trabalho da mesma maneira fazem as mesmas coisas veem as mesmas pessoas falam sobre as mesmas coisas elas empurram os mesmos botões emocionais e isso se torna uma rotina e se torna como um programa então agora elas perderam o livre arbítrio para um programa e não há uma mão invisível fazendo isso com elas então quando chega a hora de mudar a redundância desse ciclo tornou-se um programa do subconsciente e agora 95% do que são é um certo tipo de comportamento memorizado reações emocionais hábitos inconscientes atitudes automáticas crenças e percepções isso funciona como um programa de computador então uma pessoa pode dizer com sua mente consciente que é apenas cinco por cento eu quero ser saudável eu quero ser feliz eu quero ser livre mas o corpo está num programa totalmente diferente logo como você começa a fazer essas mudanças você tem que ir além da mente analítica porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica e é aí que entra a meditação porque você pode através da prática da meditação mudar suas ondas cerebrais reduzi-las e se fizer isso corretamente entra no sistema operacional e pode começar a fazer algumas mudanças importantes a maioria das pessoas espera pela crise ou trauma ou a doença ou seja elas esperam pela perda esperam alguma tragédia para poder começar a fazer a mudança de suas vidas ea minha pergunta é porque tem que esperar você pode aprender e mudar no estado de sofrimento ou você pode aprender e mudar um estado de felicidade e inspiração mas eu percebo que agora as pessoas estão começando a acordar a maioria das pessoas vive 70 por cento de suas vidas em modo de sobrevivência e em stress elas estão sempre antecipando o pior caso baseadas em experiências passadas e elas estão literalmente dentro das infinitas possibilidades do campo quântico elas estão escolhendo o pior caso possível estão começando a enfrentá-lo com medo estão condicionando isso para o seu corpo no estado de medo e elas fazem isso inconscientemente porque foram programadas para isso então as pessoas se tornam dependentes dessas emoções elas usam os problemas e condições de suas vidas para reafirmar em suas limitações para que elas possam sentir alguma coisa então agora quando é hora de mudar você diz a pessoa porque é assim bem toda vez que você lembra do evento eles estão produzindo a mesma química em seu cérebro e em seu corpo como se o evento estivesse acontecendo ativando e conectando os mesmos circuitos e enviando o mesmo sinal emocional para o corpo e qual é a relevância por trás disso seu corpo é totalmente conectado a sua mente subconsciente de alguma forma se você está sentado e você começa a pensar em algum possível pior caso do futuro que você está construindo em sua mente você começa a sentir a emoção deste evento o seu corpo não sabe a diferença entre o evento o que está acontecendo em seu mundo exterior e o que você está criando por pensamentos e emoções por conta própria então a maioria das pessoas está constantemente reafirmando seus estados emocionais e quando é hora de deixar essa emoção elas podem dizer eu realmente quero fazer isso mas na realidade o corpo é mais forte que a mente pois foi condicionado dessa maneira mas na realidade o corpo conectado com o subconsciente é mais forte que a mente consciente pois foi condicionado dessa maneira o servo se tornou o mestre ea pessoa do nada uma vez que ela entra no desconhecido ela prefere sentir culpa e sofrimento porque pelo menos pode prever isso estar no desconhecido é um lugar que causa medo porque no desconhecido você não tem certeza de nada quando as pessoas dizem eu não posso prever o meu futuro eu estou no desconhecido mas saiba que a melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo não do conhecido mas do desconhecido quais pensamentos você quer começar a conectar em seu cérebro que comportamentos você deseja adotar em seus dias você deve adotar o ato de praticar mentalmente fechar os olhos e praticar a ação daquilo que você quer quando você fecha os olhos e pratica mentalmente alguma ação que deseja viver em seu mundo físico sua mente não entende a diferença entre o que você está imaginando e o que está acontecendo no mundo físico as mesmas conexões neurais são ativadas em seu cérebro como se você estivesse vivendo essa imaginação então você começa a instalar o hardware neurológico em seu cérebro para fazer parecer que o evento já aconteceu e então seu cérebro não está mais no registro do passado agora é um mapa para o futuro se você continuar fazendo isso desenhando dessa maneira o hardware é transformado em um programa de software e quem sabe você possa começar a agir como uma pessoa feliz e a parte mais difícil é ensinar nosso corpo a sentir essa experiência do futuro como se estivesse ocorrendo agora criar a emoção e sentimento desse evento como você se sentirá durante a experiência real no futuro bom então você não pode esperar pelo seu sucesso se sentir poderoso ter riqueza um novo relacionamento amoroso você não pode esperar por isso sem sentir isso antes esse é um antigo modelo de causa e efeito da realidade esperar por algo fora de nós para mudar como nos sentimos dentro de nós mesmos e a pior forma de se viver a maioria das pessoas vive assim pois não foi orientada sobre o que estamos falando aqui agora sobre o mundo quântico no momento em que você começa a se sentir abundante você está gerando riqueza cada sentimento seu está criando sua vida neste exato momento e quando nos sentimos melhor dentro de nós estamos criando um futuro melhor e isso é maravilhoso quando você se ama e começa a amar tudo em sua vida e começa a amar tudo em sua vida você está criando o futuro de coisas maravilhosas em todas as áreas da vida e para você que se acha uma vítima culpando tudo e todos pelos seus resultados eu recomendo fortemente que mude isso imediatamente quando você entender e começar a usar isso você se torna um criador consciente da realidade que deseja ver manifesto pense nisso temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia 90 por cento destes pensamentos são os mesmos do dia anterior e desta forma sua vida não vai mudar muito pois o mesmo pensamento leva as mesmas decisões as mesmas decisões levam aos mesmos comportamentos e os mesmos os comportamentos levam às mesmas experiências e as mesmas experiências produzem a mesma emoção e em seguida cria mais do mesmo como você pensa como você age e como se sente é que é importante e não olhar para o exterior e acreditar que isso é verdade no momento em que você se familiarizar com os pensamentos comportamentos e emoções do seu eu interior você descarta o antigo eu você precisa entender que o seu mundo externo é um reflexo de sua consciência atual tudo aquilo que você percebe é criado pela sua mente subconsciente e para perceber uma nova realidade você precisa mudar seus pensamentos e influenciar seu subconsciente acreditar em uma nova realidade a cada nova história que você ouve acredita vai ser influenciando sua vida pois ao acreditar nela você envia essa mensagem para o subconsciente e ele começa a te fazer perceber em sua vida que essa história real mas é apenas a sua consciência que faz com que ela seja real no momento em que você conectar novos pensamentos você condiciona o corpo a um novo estado emocional se você fizer isso muitas vezes vai começar a parecer familiar e repetição vai condicionando sua mente e corpo para uma nova ideia se você não está tendo uma visão positiva de futuro então você mantém as velhas memórias do passado e elas criam mais sentimentos e eventos da mesma forma quando você acorda pela manhã e não imagina seu futuro desejado sai e vê as mesmas pessoas vai para os mesmos lugares faz exatamente as mesmas coisas você está deixando o exterior sua realidade pessoal afetar e criar a sua vida futura seu ambiente está realmente controlando como você pensa e como se sente e você não está consciente disso porque cada pessoa cada coisa cada experiência tem uma rede neurológica em seu cérebro cada experiência que você tem com cada pessoa produz uma emoção você precisa ser maior do que o seu ambiente para mudar a sua vida futura ser maior que as condições do seu mundo e este ambiente é muito sedutor mas você precisa aprender a usar sua mente para criar um novo ambiente para se desconectar do ambiente é recomendado a meditação quando fechamos os olhos nos desconectamos do ambiente e se vemos menos coisas a menos estimulação indo para o cérebro se você está ouvindo uma música suave com fone de ouvidos tem menos informação sensorial para o cérebro e assim você está se desconectando do seu ambiente ao entrar em relaxamento sua mente diminui seu fluxo de pensamentos você começa a tentar sentir o momento presente e você sentindo-se presente vai trazer paz e naturalmente sua vibração vai sair da negatividade você pode usar a imaginação para criar os eventos que deseja viver e isso é tão simples mas as pessoas não usam pois estão condicionadas para ignorar isso elas sabem com clareza o que não querem para todas as suas vidas e focam no problema mas não tem consciência de que precisam ter clareza apenas daquilo que desejam quando você melhora seus pensamentos e sentimentos você melhora o programa e quando melhora seu programa sua vida muda pois muda toda a sua percepção da realidade ao mudar o seu padrão de pensamentos e sentimentos você se liberta das emoções negativas que te mantém no passado para que sua vida mude você você precisa entender e aplicar esses conceitos você está criando sua realidade através dos seus pensamentos dominantes e repetidos todos os dias liberte-se dessas crenças enraizadas e comece a transformar sua vida eu espero que esse vídeo mude sua vida eu recomendo que você baixe o e-book gratuito na descrição desse vídeo para identificar e superar suas crenças limitantes acesse também o guia da transformação e mude sua vida o quanto antes do contrário vai viver dias repetidos anos repetidos resultados repetidos e aqui é o que é milton viterbo se essa mensagem fez sentido para você deixe o seu like compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para receber automaticamente todos os vídeos eu te desejo muito sucesso e prosperidade um grande abraço e até breve e aí e aí Legenda Adriana Zanotto